E aí pessoal, eu vou trazer a moeda de 25 centavos da FAO, 1995, de aço inox. O Banco Central lançou ela em 31 de maio de 1995, fazendo alusão aos 50 anos da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Essa moeda nesse estado que está aqui agora, BC, vamos dizer assim, teria o valor mais ou menos de 15 reais, 12 reais, se for vender. A MBC, muito bem conservada, é 30, a Soberba é 40 reais e a Flor de Cunha é 50 reais. É material aço inox, aqui na frente o valor facial de 25 centavos, né? E atrás, aqui a gente tem a parte do desenho comemorativo, né? Aqui a cena de um agricultor cultivando vegetais, né? Ali em cima, a nomenclatura Brasil, embaixo escrito FAO, 1945 a 1995, alimentos para todos, né? Então, essa moeda que eu queria trazer aqui para vocês, achei no comércio, dificílima de achar. E agora eu tenho ela aqui para a minha coleção, valeu? Obrigadão, deixa o like aí, que o like é importante para o vídeo ser mais visualizado, né? Então, obrigado mesmo, valeu!